Oh meu pai Tupan Nos ajude por favor, ajude o nosso povo Contra esse preconceito que ainda não acabou Todos têm uma cultura e suas tradições Nas escolas e nas ruas Não vamos viver com preconceito não Preconceito não, preconceito não Chega de discriminação Preconceito não, preconceito não Também somos cidadãos A história de um povo sofrido Aqui começou Muitas lutas e guerras Em Olives o massacre nos marcou Preconceito não, preconceito não Chega de discriminação Preconceito não, preconceito não Também somos cidadãos Preconceito não, preconceito não Chega de discriminação Preconceito não, preconceito não Também somos cidadãos Seja nas ruas ou seja em qualquer lugar Não tenha preconceito com ninguém Se o preconceito bater na sua porta Diga não a ele e mande ele para o espaço Para fora do nosso planeta Vamos todos nos unir para lutarmos contra uma causa só Vamos lutar contra o preconceito Preconceito não Preconceito não, preconceito não Chega de discriminação Preconceito não, preconceito não Também somos cidadãos Chega de discriminação Preconceito não, preconceito não Também somos cidadãos Legenda por Sônia Ruberti